Até as oito as principais notícias da capital e da nossa região e com a sua participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. Atenção você aí de casa porque a venda de carne moída por frigoríficos vai ter novas normas a partir de 1º de novembro. Ela deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote ali do produto ter peso máximo de 1 kg. Vanessa Braz esclarece todas essas dúvidas para a gente. Vanessa? A partir do mês de novembro o Ministério da Agricultura estabeleceu novas regras para a comercialização da carne moída. Essas novas regras devem trazer maior clareza na hora do consumidor consumir esse produto e também maior segurança. Vou conversar agora com a nutricionista Roberta Lins, que vai explicar para a gente de que forma o consumidor será impactado com essa mudança. Então, na prática, o que deve mudar com essa nova determinação do Ministério da Agricultura? Então, vai ser bem interessante porque agora nas embalagens elas vão ter que conter a quantidade de gordura que vai ter produzido naquela carne. Então, não pode ultrapassar 15%. E a outra coisa é que a carne não vai ficar mais moída e exposta no açougue. Ela vai ter que ser moída na hora. E se for colocado nas bandejas, tem que moer imediatamente, invasar, colocar nas bandejas e deixar em temperatura correta, que se for refrigerado é 5 graus. Mas, do ponto de vista, assim, para o consumidor, o que é que muda? Traz maior segurança, maior clareza do que está consumindo? O que é que muda, assim, na prática? Muda, sim, porque agora o cliente vai saber exatamente qual é a carne que ele está levando para casa. Então, não vai ter mais aqueles blends, né? Que é as carnes misturadas. Então, ele vai saber exatamente o que é uma carne, ou uma carne de patinho, o que ele queira, uma carne que tem menos gordura, ou um músculo. Então, ele vai ter certeza daquela carne e a quantidade de gordura que ele está levando. E a refrigeração também é importante e deve ser respeitada, né? Essas regras estabelecem também isso. Isso, estabelece que a temperatura é importante porque quando passa, quando não está em temperatura adequada, então acaba que essa carne fique estragando mais rápido, por ela ter sido manipulada. Ok, então. Muito obrigada, Roberta, pelas informações. Lembrando que essas regras passam a valer a partir do mês de novembro. Vanessa Braz, para a TV Tambaú. Obrigado, Vanessa. Cá entre nós, ainda acho que demorou bastante para tomarem essa medida, porque é puramente questão de saúde. A gente sabe, não dá para deixar a carne fracionada por muito tempo, ainda mais em grandes quantidades, igual a gente via por aí, mais de um quilo, dois, três, moído ali para separar para o cliente em cima da hora. É correr risco. Então, a partir do dia 1º de novembro, se você vê carne fracionada, de forma irregular, que contradiz as normas trazidas nessa reportagem, entre em contato com o Procon, que vai estar acompanhando também de perto esses estabelecimentos comerciais, se eles estão seguindo essa nova regulamentação à risca. 7 horas e 40 minutos, deixa eu mudar de assunto.